O Detran Goiás traz uma novidade para todos os nossos internautas. Nós estamos aderindo um projeto novo do governo de Goiás, que é o Inova Goiás. Através de um convênio Detran-Denatran, nós trazemos o aplicativo do SNE para que você tenha desconto nas multas de até 40% para o seu pagamento de imediato. Então você vai, acessa a sua loja virtual aí, baixa o aplicativo do SNE, cadastra seu veículo e você vai poder desfrutar desse benefício de 40% de desconto no pagamento das multas de trânsito. Neste momento, as multas de competência das rodovias federais, do DENIT e da TRF e as multas de competência do Detran. Então logo nos próximos dias você vai ter o desconto aí nas multas da AGTOP também. Então a gente convida você para que conheça esse novo projeto de inovação do governo de Goiás e do Detran. Legenda por Sônia Ruberti